De 25 até 1.250 dólares no melhor airdrop do mês da Civic? Vem comigo, a gente vai estar fazendo a análise desse airdrop. Sou o Bitcoin, que eu falo com vocês, o Ivan. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Trago para vocês hoje o airdrop da Civic. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo. Pessoal, esse airdrop é global, está sendo muito comentado. E o canal sobre o Bitcoin vai entrar nessa onda também. Então, coloquei aqui na minha avaliação, 4 estrelas e meia é a nota máxima. A gente pode estar dando para esse airdrop. Eu não colocaria nota 5 aqui, beleza? Perdão. E meio apenas, é bem facinho. Temos um valor estimado que você pode ganhar entre 25 a 1.250 dólares. Na pior das hipóteses, 25 dólares, quase 100 reais, beleza? O token é o CVC. Esse token é famoso, ele é muito bom, excelente projeto. E ele está listado no CoinMarketCap. Então, aqui, CoinMarketCap. A gente pode ver o Civic na posição 205, beleza? Em um excelente volume de quase 2 milhões de dólares. E tem aí 17 milhões de dólares em CoinMarketCap, perdão. Então, é um token bem legal. Vamos ver onde ele está listado. Ele está listado na OKEx, na Binance e em várias exchanges excelentes. Então, não temos o que reclamar do token. Beleza? Então, segunda análise. É um airdrop verdadeiro? É 100% real? A gente vai estar vendo isso agora, tá? Então, vamos lá no formulário deles. A gente vai cair dentro do próprio site da civic.com. Então, a gente pode alegar que realmente é um airdrop verídico, tá? Então, o token é bom, o airdrop é verídico, beleza? Isso daria uma nota máxima aí na minha avaliação, tá? Só que eu vou mostrar para vocês o porquê que eu coloquei nota um pouco abaixo do máximo. Então, para a gente fazer esse airdrop, a gente vai ter o formulário, vai clicar em estou dentro ou IIN e vai enviar os seus dados, tá? Vai verificar o seu e-mail. Quando terminar, você recebe o seu índice de referência exclusivo lá na plataforma e também você recebe por e-mail, beleza? Então, vamos fazer esse airdrop para ver o que está acontecendo aqui. Então, aqui, quando vocês caírem nessa página aqui, no botão branco, IIN, beleza? Ou estou dentro, você vai preencher o seu nome, sobrenome, e-mail e vai colocar o seu país, tá? Como eu já fiz esse airdrop, eu simplesmente vou preencher aqui os mesmos dados, tá? Para você fazer o login, a mesma coisa, você preenche os mesmos dados, o mesmo e-mail e coloca aqui, ó, IIN. E aí, pronto. Você já vai estar dentro da airdrop e aqui aparece, ó, a minha posição, né? Obrigado. E aqui aparece o tanto que eu vou ganhar, o máximo que eu posso ganhar é 25 mil, beleza? E aqui o meu link de indicação, tá? Então, aparentemente, o airdrop já foi feito, beleza? Eu vou mostrar para vocês que vai ter mais procedimentos no futuro e vou mostrar para vocês alguns empecilhos que podem atrapalhar aqui nesse airdrop, beleza? Porém, volto a falar, é um airdrop 100% real e é um airdrop com um bom projeto. Então, mesmo que tenha empecilhos, vale a pena você fazer, já que é de graça, beleza? Então, está feito, tá, pessoal? Quem quiser fazer, faça. Eu fiz, recomendo que façam, beleza? Agora aqui a gente vai ter que ler algumas coisinhas, tá? Deixar claro para vocês. Observação. Você deve fazer o download do aplicativo Civic e confirmar a sua identidade dentro de 90 dias, né? Ou seja, fazer o KYC após o lançamento do aplicativo, beleza? O aplicativo ainda não está pronto, tá? Resumindo, eles têm um aplicativo, eles vão fazer a atualização desse aplicativo. Assim que a atualização estiver pronta, vamos ter que entrar lá, baixar o aplicativo e fazer o KYC para ficar apto ao prêmio, tá? Então, eu acho que isso ficou claro. Recompensas. A recompensa mínima é de 25 dólares, que equivale a 500 tokens CVC, tá? 1.000 tokens, 5.000 tokens, 25.000 tokens, que é o prêmio máximo, beleza? Uma coisa que é legal desse airdrop é que não é tão difícil ganhar. 500 pessoas vão ganhar 1.250 dólares. Eu, com certeza, vou estar dentro, vou estar trabalhando nesse airdrop. 5.000 pessoas vão ganhar 250 dólares, beleza? 1.000 pessoas, 25.000 pessoas vão ganhar 50 dólares e 100.000 pessoas vão ganhar 25 dólares, tá? Observem aqui que eu tenho, acho que, 3 referências ou 4. Eu já estou na posição 439, já ganhando o prêmio máximo, beleza? Então, você, sem referência nenhuma, provavelmente vai estar caindo aqui pelo menos nos 50 dólares ou no 25, tá? Se você tiver um pouquinho de azar. Eu acho que todo mundo vai conseguir 50 dólares nesse airdrop, que não vai ter 100.000 pessoas para fazer. Beleza? Então, o prêmio é muito bom. Parece até bom demais para ser verdade, beleza? Mas ele é real, tá? Só que, agora, os empecilhos desse airdrop, beleza? Eu recomendo que façam, mas vocês têm que estar cientes do que vocês vão ter que fazer para ganhar, beleza? Então, aqui, por favor, coloquei para vocês, por favor, leiam atentamente as regras. Vocês podem estar clicando aqui, vocês vão cair na parte geral que eles estão explicando os airdrops e dando as regras, tá? Então, traduzir aqui para vocês. Vocês podem ler com calma, beleza? Aqui eles falam da recompensa e tal. Falam que você tem que ter segurança, né? Salvar suas chaves. Restrições. Alguns países não podem participar. O Brasil pode participar, beleza? Só que, aqui, tem algumas partes que eu achei interessante falar com vocês, tá? E eu até cheguei a comentar com o administrador, beleza? Então, aqui, deixei as partes mais importantes ali do resumo, tá? Então, são dois itens que a gente tem que ler, tá? O pagamento será feito dentro de um ano após o final da campanha, tá? Um ano. Então, a gente vai fazer o airdrop hoje para receber daqui mais do que um ano. A campanha vai demorar um mês, dois meses. Depois de um ano que ela terminar, a gente vai estar recebendo, tá? Então, esse é um airdrop a longo prazo, apesar de ser excelente, beleza? Então, você tem dúvidas quando vai pagar, quando não vai? Já estou falando antes de você fazer. Um ano para receber, beleza? Dois. Para requisitar o seu prêmio, sua wallet deve ter feito pelo menos 12 transações, tanto de entrada ou saída, tá? Então, esse aqui é o maior empecilho desse airdrop, tá? Assim, eu acho um empecilho, mas tem pessoas que não vão se importar com isso, beleza? Primeiro, é de graça. Segundo, se você ganhar 1.200 dólares, você simplesmente pode pegar aí 5, 10 dólares, comprar a moeda deles, jogar lá na sua carteira, fazer o depósito, fazer o withdraw, fazer o depósito de novo, fazer o withdraw, até que você faça 12 transações, tá? Então, apesar de ter esse empecilho, vale muito a pena fazer esse airdrop e é por isso que eu não coloquei nota máxima, tá? Porque tem esse empecilho. Então, você vai ganhar 1.250 dólares, vai ter que comprar lá 5, 10 dólares da moeda deles e vai fazer transações. Simples assim, beleza? Eu, com certeza, vou estar pagando para ver, vou esperar. Se der certo, eu vou fazer as transações. A CIVIC é um excelente projeto, um dos melhores aí, top 200 do ranking, tá? Então, eu recomendo que façam esse airdrop, beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, nos comentários do vídeo. Vocês também podem tirar dúvidas lá no grupo telegram da CIVIC. Conversei com o administrador. Eles ainda não estipularam o valor mínimo para transação. Pode ser que seja 1 dólar, 5 dólares, 10 dólares. Mas eles vão estar falando aí nos próximos dias, tá? Ele mesmo disse, Ivan, nos próximos dias vai ter mais informações, beleza? Então, vamos torcer para que seja transações pequenas, centavos ou 1 dólar, 2, já seja possível para poder ficar apto a recebimento dos prêmios, tá? Lembrando que são 100 mil pessoas para poder receber no mínimo 25 dólares. Então, é um excelente prêmio. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Fiz uma análise sincera aqui para vocês do airdrop da CIVIC. Ele não é dos melhores do mundo, mas ele é um bom airdrop. Não devemos perder. Fechou? Muito obrigado. Valeu! E aí E aí